Desde os tempos antigos, símbolos e rituais têm moldado nossa compreensão do sagrado e do profano. Mas você já se perguntou como emblemas outrora venerados se transformaram em ícones do mal? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da história para desvendar os mistérios por trás dos símbolos associados ao satanismo. Prepare-se para uma jornada fascinante que atravessa milênios, desde as antigas civilizações até os dias atuais. Exploraremos a cruz invertida, o pentagrama, a controversa estátua de Moloque e até mesmo o infame Clube do Fogo do Inferno. Cada símbolo tem uma história surpreendente que desafia nossas percepções. Como cristãos, é crucial entendermos essas origens para fortalecer nossa fé e discernimento. Este conhecimento nos capacita a reconhecer as sutilezas do engano espiritual em nossa cultura. Junte-se a nós nesta reveladora exploração, pois a verdade, como sempre, nos libertará. Acompanhem conosco. A cruz invertida, um símbolo que hoje evoca imagens de rebelião e blasfêmia, tem uma origem surpreendentemente humilde e devota. Inicialmente, este emblema estava intrinsecamente ligado à figura do apóstolo Pedro, um dos pilares da fé cristã. Reza a tradição que, ao ser condenado à crucificação, Pedro, em um ato de profunda humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, não se considerando digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. Este gesto de submissão e reverência transformou a cruz invertida em um poderoso símbolo de devoção e humildade dentro da iconografia cristã primitiva. No entanto, com o passar dos séculos, o significado deste símbolo sofreu uma dramática transformação. A cultura popular e a mídia contemporânea reinterpretaram a cruz invertida, associando-a ao satanismo e às forças das trevas. Esta mudança de percepção foi amplamente difundida através de filmes de terror, literatura gótica e, mais recentemente, pela indústria musical, especialmente no gênero rock. Bandas de diversos subgêneros do rock dotaram a cruz invertida não necessariamente como um símbolo satânico, mas como um emblema de rebelião contra o estatuto religioso e as estruturas de autoridade tradicionais. O pentagrama, uma estrela de cinco pontas inscrita em um círculo, é um símbolo antigo e poderoso que tem suas raízes nas civilizações mais antigas do mundo. Sua origem remonta ao Egito Antigo, à Mesopotâmia e à Grécia Clássica, onde era venerado como um símbolo de proteção, saúde e conhecimento divino. No Egito, o pentagrama estava associado à estrela Sírios, considerada sagrada e ligada à deusa Ísis. Na Mesopotâmia, era usado como um selo protetor contra espíritos malignos. Já na Grécia, os pitagóricos o consideravam um símbolo perfeito, representando a harmonia entre corpo e alma. Ao longo dos séculos, o significado do pentagrama evoluiu e se transformou, refletindo as mudanças nas crenças e culturas humanas. Durante a Idade Média, foi adotado por alquimistas e magos como um símbolo de poder oculto e conhecimento esotérico. No Renascimento, foi incorporado à iconografia cristã, representando as cinco chagas de Cristo. No entanto, foi no século XIX que o pentagrama começou a ser associado mais fortemente com o ocultismo e, eventualmente, com o satanismo. Esta transformação culminou no século XX, quando o símbolo foi adotado por várias religiões neopagãs, como a Wicca, e também pelo satanismo moderno, especialmente na sua forma invertida. A figura de Moloque, um deus pagão adorado pelos antigos cananeus e cartagineses, ressurgiu recentemente no cenário contemporâneo, provocando intensos debates e controvérsias. Nas escrituras antigas, Moloque é frequentemente associado a rituais de sacrifício infantil, uma prática que horrorizava as nações vizinhas, e era veementemente condenada pelos profetas hebreus. A imagem deste deus, geralmente representada como uma figura humana com cabeça de touro, tornou-se um símbolo poderoso e perturbador de idolatria e crueldade nos textos bíblicos. Esta representação sinistra de Moloque persistiu ao longo dos séculos, alimentando a imaginação de artistas e escritores, e, eventualmente, se tornando um ícone do paganismo mais sombrio na cultura ocidental. Em 2019, a polêmica em torno de Moloque foi reavivada quando uma estátua do deus foi exibida na entrada do Coliseu em Roma, como parte de uma exposição sobre a antiga cidade cartaginesa de Cartago. Esta exibição provocou uma onda de indignação entre grupos religiosos, que a consideraram uma afronta à santidade do local, conhecido por ser um lugar de martírio cristão. Além disso, a presença da estátua de Moloque no coração da cristandade reacendeu debates contemporâneos sobre temas como aborto e sacrifício infantil. Alguns grupos conservadores chegaram a traçar paralelos entre os antigos rituais de Moloque e práticas modernas de aborto, argumentando que ambos representam uma forma de sacrifício infantil, embora essa comparação seja fortemente contestada por muitos. O Clube do Fogo do Inferno, uma organização infame do século XVIII, surgiu como uma paródia audaciosa dos clubes de cavalheiros que proliferavam na Inglaterra georgiana. Fundado por Sir Francis Dashwood, um nobre inglês conhecido por seu espírito irreverente e sua paixão pelo escândalo, o clube inicialmente se apresentava como uma sociedade de debate e discussão filosófica. No entanto, por trás dessa fachada respeitável, escondia-se uma organização dedicada à libertinagem, à blasfêmia e à zombaria das instituições religiosas e sociais da época. O clube atraiu membros da alta sociedade britânica, incluindo políticos proeminentes e até mesmo, segundo alguns relatos, o próprio rei George III, antes de sua ascensão ao trono. Com o tempo, o Clube do Fogo do Inferno evoluiu para uma organização mais estruturada, adotando o nome de Ordem dos Frades de São Francisco de Wycombe. Sob esta nova identidade, o grupo realizava encontros secretos nas Hellfire Caves, um complexo de cavernas escavadas nas colinas de West Wycombe. Nestas reuniões, os membros supostamente se entregavam a atividades obscenas e realizavam paródias blasfemas de rituais religiosos. Embora muitos detalhes sobre as atividades do clube permaneçam envoltos em mistério e lenda, sua reputação de depravação e sacrilégio deixou uma marca indelével na história e na cultura popular, inspirando inúmeras obras de ficção e teorias conspiratórias ao longo dos séculos seguintes. O símbolo de Baphomet, uma figura enigmática com cabeça de bode e corpo humano andrógeno, ganhou notoriedade no século XIX, através dos escritos do ocultista francês Eliphas Lévy. No entanto, foi sua adoção pela Igreja de Satã, fundada por Anton Lavey, em 1966, que solidificou sua posição como um dos ícones mais reconhecíveis do satanismo moderno. O pentagrama invertido, incorporado ao sigilo de Baphomet, tornou-se o emblema oficial desta organização, simbolizando a rejeição dos valores cristãos tradicionais e a celebração do individualismo e do hedonismo. Este símbolo, com sua complexa iconografia, representa não apenas a inversão da moralidade convencional, mas também a união dos opostos e a busca pelo conhecimento proibido. É crucial entender, no entanto, que a Igreja de Satã, apesar de seu nome provocativo, não é uma organização teísta no sentido tradicional. Fundada sobre princípios ateístas, ela utiliza a imagem de Satã e o imaginário satânico como metáforas para o questionamento da autoridade e a celebração da natureza carnal do ser humano. A organização não acredita em divindades sobrenaturais, sejam elas benignas ou malignas. Em vez disso, emprega símbolos como Baphomet e rituais teatrais como ferramentas psicológicas para a autorrealização e como uma forma de desafiar as normas sociais e religiosas estabelecidas. Esta abordagem única tem gerado tanto fascínio quanto controvérsia, atraindo aqueles que buscam uma alternativa radical às religiões tradicionais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muito obrigado por terem dedicado seu tempo a esta jornada de conhecimento e discernimento. Sua busca pela verdade é inspiradora e fortalece nossa comunidade de fé. Ao encerrarmos, lembrem-se, o poder desses símbolos não está em sua forma, mas no significado que lhes atribuímos. Como filhos da luz, somos chamados a iluminar as trevas com amor e compreensão. Que este conhecimento nos torne mais compassivos e sábios, prontos para enfrentar os desafios espirituais de nosso tempo. Permaneçamos firmes em nossa fé, pois sabemos que a vitória já foi conquistada na cruz. Que a graça de Deus os acompanhe sempre. Amém. Amém. Amém.